A gente vai ficar lá de pré-produção, a gente vai ficar lá na hora que é lá na hora que é lá na hora que a gente tem que ser outra transmissão. Então, tá preparado a gente, a gente vai fazer o salto, aí a internet tem que é como um equipadista que tem a gente. Ou você não tem essa, cara, eu não sei o que é aqui, ou você saiba como é a internet do lugar, como é a internet, como é a internet, como é a internet. A gente vai ficar lá na hora que é mais complicado, você pega a água e a gente vai vir, dois são de produtores de cálcio, tem que ser usado. Você fica naquelas ali, já não pode ligar. E aí, essa noção de não estar seguro, né? O que está acontecendo ali, não. Particularmente, os outros x. Que temos a transmissão de ônibus. Mas é assim que você vai fazer, velha, que você vai fazer essa ferramenta. Tanto na extorsão do som, direto na taia da interface. Obrigado.